Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, finalmente, eu vou mostrar as minhas novas facas que eu comprei, que é a famosa faca Kukri, mano. Vocês sabem que eu gosto de Airsoft, eu gosto de Arquifrecha, Crossbow, eu gosto de espada, mano, pra ver que eu tenho logo três. E eu também gosto, mano, de faca, de machadinha, também. Ah, nunca gostei dessa machadinha no final. Eu vou fazer um misturado, então. Só que isso aqui é o novo lançamento, mano, que eu acabei de comprar, que é a faca Kukri, mano. Vamos lá. Enquanto a produção tá preparando ali o cenário, porque nesse vídeo a gente vai testar o grande poder dessas Kukri, eu queria falar dela, mano. Mano, essa Kukri aqui, Thiago do Céu, você já viu no jogo? Mano, eu... Quem nunca jogou CSGO. É, CSGO. Mano, alguns Far Cry, Far Cry. Mano, e são facas caras no jogo, porque, mano, essa faca aqui, ela tem uma grande história, tá ligado? Tipo, eu não lembro que país que era, na Nepolândia, não sei onde é, mano. Nepolândia. Não, essa é, lá no Nepal, não sei onde é. É onde os soldados, o exército usava essas facas, mano. Em combate silencioso, né? Fui, fui, fui. Acabou. Tá pica. Essa aqui é tão poderosa como uma Katana, né? Sério, nego? Mano, ela é rápida, ó. E eu comprei logo, foi duas, moleque. Aqui, ó. É, moleque, você tá o verdadeiro Samurai Jack. Aqui, moleque. Então, ó. Que limpeza a gente, viu? Elas são rápidas. Ei, até agora eu tô... O quê? Eu tô assassinando o Prestainho. Foi engraçado, viado. O quê? Essa faca é muito rápida, ó. Foi, viado. Aê! Melhorou. Você pegou. É, eu quero ver o espadachim. Tá poupando o esforço aqui, né? Ah, entendi. Rapaziada. Você vai cortar cá aqui? Mano. Olha aqui, mano, é muito... Vamos ver se é leve, pelo menos. Deixa eu ver. Olha aí, Thiago. Olha aqui, mano. Galera, lembrando, mano. Todo cuidado, mano. Todo mundo aqui é adulto, tem mais de 18 anos, então, mano. Né, mano? Vamos tomar cuidado, que isso aqui é uma arma real, é uma faca branca, é uma arma branca. Ó, mano, toma cuidado, Thiago. Ei, moleque, aqui mexe com espada, mano. Deixa comigo. Mano, olha só que linda, mano. É uma arma real, galera. É uma faca branca. Tomem cuidado, mano. Vocês aí que é de menor, que é perigoso. Então, vamos testar? Bora. Bom, a gente tava tirando a thumb ali, que dá, mano, dá trampo uma thumb, hein, mano. Ó o que separaram aqui pra mim, mano. Vamos começar pelo mais pequeno? O que você quer atacar? Um, dois, três. Ó, vamos lá. Eu quero começar pelas maçãs, mano. Maçãzinha. Ô, esse é fácil, mano. Eu nunca, nunca imponho ele a uma... Mano, pelo amor de Deus, hein. Tá bom, mano. Pode ir. Vamos ver, mano. Nossa. Rapaz, não faz nem força, né? Nada. Pega. Preciso. Vai, outro. Vamos botar aí do outro agora. Errei. Errei. Mano, é diferente da Catana, mano. É diferente, mano. Você tem que ir. Então, vai. Tenta ser um espadachinho. Vou atacando. É, usa as duas mãos, hein. Ai, nossa. Ó, essa foi linda. Ó. Ó. Ó, moleque. Ó, moleque. Nossa, que é o jeito dela. Quando eu atinge as duas, é impossível não acertar, mano. Caramba. Eu quero um bago gigante. Eu quero um cenourão. Ei, vamos dar uma coisa aqui, ó. Ó lá. Você acertou as duas ao mesmo tempo. Com a faca, né? Que louco, mano. Nervoso. Massa, velho. Gostei dela, hein, mano. Cenourinha? Cenourinhas on the table? Pode ser, mano. Vamos lá. Joga isso. Joga de lábis neles. Ai, que facinho, mano. Ai, ai. Nossa, só isso. Você joga na cara, hein? Joga-se aqui de novo. Ai, que mais susto. Foi só relou. É, só relou. Mano, acabou, mano. Cadê? Esse aqui foi legal, hein? Mano, olha o que ele fez. Olha esse aqui que legal. Não, mentira, mano. Esse aqui, não, não. Não. Essa você mitou. Isso aqui só descascou. Ah, o quê? Vai, nego. Eu vou ver se você vai mitar. Ah! Mas dá medo, mano? Vai, dá uma mão. Isso aqui, hein? Ih, você erraba. Nossa, olha aqui, vai. Nossa, velho. Nossa, parece que é facinho, mano. Olha. Ó. Ó. Agora você mitou, hein? Vai, mano. Nos tomatinhos agora. Tomatinhos. Tomatinhos. Manda duas assim, ó. Eu vou colocar com os dois. Catinho, né? Tão machinho, não. Tão machinho. Tão machinho. Quer uma bananinha ou um cachinho inteiro? Vai, é. Só daqui. Não, viado. Uma só? É. Vamos ver. Mano, que massa, viado. Eu disse, porquinho, come. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Pra quem não sabe, essa surta aqui é o meu porquinho da Índia. Hoje ele vai comer, filho. Vou comer um. Ah, já tá comendo lá. Filma lá, filma lá. Chega ali dentro, ó. Esse é o que mais aproveita o vídeo. Vai. Vai lá, Renato. Olha. Olha. Ó. 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 Todas. 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 Aê, mano. Nossa, é muito massa. Agora eu quero fazer o teste com isso aqui, moleque. Essa aí, mano. Mano. Como você vai fazer? Só de... Ó, só de... Olha lá, mano, ó. Só ela, parece que ela... O que se você fizer aquele corte assim, ó? Super perigoso pra mim? Eu não sei. Eu não tenho habilidade. Não tem? Já vai aos dois braços. Vamos de longe aí. Olha o jeito que eu vou fazer, hein? Olha isso aqui. Pera aí. Olha isso aqui. Viado. Viado, hein? Mais uma. Vou tentar agora fechar completo. Vai. Só arrancou a tampinha. Nossa. Nossa. Não, é boa. Faca é pinta. E aí, a roupinha é top ou não é top, mano? Top, mano. Vai, cara. Quero esprevar. Já já volta. Olha lá, quem veio já comer, já. Vamos lá, pô. Que da hora. Mano, depois da gente parar um pouquinho pra comer, o porquinho da Índia e os patos já tá tudo atacando aqui, ó. Olha aqui, gato. Ó, seguinte, mano. Eu amei a cookie, mano. Mostrei. No jogo era ótimo, mas aqui, rapaziada, mano. Tem um corte parecido com a katana, né? E é mais rápido que a katana. Boquinha. Vou te dar as honras, mano. É que ela é pequena, senão dava pra fazer isso. É, mano. Eu queria fazer isso, mano. Nossa. Não deixa ele no chão, não. Deu um monte que pega, mano. Mano, olha isso aqui. Já fez um arrombo. Já fez um arrombo. Dá uma cortadinha um pouquinho. Tá bom, eu deixo, ó. Nossa. Nossa, é muito, mano. Parece a katana, cara. Parece, viado. Olha que louco. Olha aqui. Onde pegou? Mano, abre um base. Já abriu um base. Aonde rela? Que louco, mano. Mais um? Mais um. Agora com uma mão só. Vamos ver. Nossa. É muito. É mais da hora que a katana. Olha que corte perfeito, mano. Tipo assim, é... Nossa. Retinho, mano. A katana é o seguinte. Tem que segurar com as duas mãos. Essa aí, tipo, de pertinho, você já faz um estrago. Isso que eu vou fazer, eu prendi na colo binária, tá? Ah. Nem deu pra fazer o que eu queria. Ó, Ti, ó, ó, ó. Já cortou inteiro. Quer ver? Quer ver? Eu ia fazer aquele quadrazinho, esse... Ó. Faz assim. Assim. Moleque. Porra. Moleque. Não, Renato, na moral. Você nem conseguiu fazer um espadachinho massa aí, viado? Nossa, porra. Hã? Massa aí, mano. Moleque, nem é pornador não. Mas quem aí em casa nunca sonha em comer um pedaço de melancia assim, ó. É, mano. Olha, mano, que bonito. Desse tamanho. Você é louco. Vai, 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 vai. Vai, duas. Uma só. Uma só. Então vai. Olha aí, quem soa, quem tá, assim, oi. Rotei, ai, sai. Ai, nossa. Nossa, viado. Nossa, viado. Nossa, viado. Nossa, eu sou bom com isso aqui, Renato. Hã? Ó. Pera aí, pera aí. Vocês estão vendo o que isso aqui faz, né? Hã? Nossa, viado. Ai. Ó o pato aí embaixo, viado. Hã? 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 Pera aí, Ti, vai, vai, esquerda, de novo. Aí, me dá uma agonia nele com isso ali. Ó o pato. Nossa, viado do céu. Mano, não. Ô, ô, ô. Parou, parou, parou. Chega, chega, chega. Guarda essas facas aqui. Ô, Boquinha, lava as facas lá pra mim, fazendo um favor. Claro. Ela vai ser faca dos castoros de lenda agora. Toque, mano. Amor. Rapaziada, mano, vocês. Vocês que gostaram desse vídeo, depois vai lá pesquisar a história da Kukri, mano. Você, meu cara, ela foi criada por soldados, mano, né? Tipo, ela foi usada por soldados. Ou seja, mano, imagina um soldado. Um exército inteiro com essas facas, o que eles não fizeram, mano? E sabia, ô, Boquinha, que até hoje... No Game of Thrones, tinha lá uns personagens que usavam as parecidas. É. Você sabia que até hoje, o jeito de usar a espada, até hoje, nunca foi revelado pelo exército? Sério? Existe um jeito de usar ela. Um jeito. E até hoje, nunca foi revelado o grande segredo. Tipo assim, o da katana já foi revelado. Revelado. O dessa faca, ninguém revelou ainda, mano. Pouco sabe como usar ela. Massa, né, mano? Massa, né, mano? Tipo assim, o da katana, de longe você consegue acertar. Sim. Mas essa daqui, vamos supor, se a pessoa estiver aqui do seu lado, você consegue fazer um estrago, né? Não, na hora. E de longe também, se for ver, mano. De longe também. Essa faca aqui, ó. Cook é bom, ninguém quer dar, né, mano? De presente, não é verdade? Não é verdade? É bom, mano. É, mano. Cook é bom. Curtiram? Eu curti. Também curti, mano. Se você gostou do vídeo diferente, aí, mano, deixa o like. E é isso, mano. Vamos ficar por aqui, meu finalzinho de tarde. Gostoso aqui na nossa casa. E é isso. Valeu, nóis e... Fui. 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 Obrigado.